A camomila, Totô, de forma grosseira, ela é anti-inflamatória. Então, ela também vai ter uma ajuda ali na dor. Então, a camomila, a gente pode utilizar ela para peles que estão irritadas, que estão muito quentes, que estão doloridas, que estão edemaciadas, que estão perdendo pelo, porque o pelo é uma consequência de uma pele inflamada. Então, a gente pode utilizar ela de diversas maneiras, banho de enxágue, chá, compressa, para tomar. Para tomar, inclusive, é muito interessante para animar para cadelas que tem cólica durante o cio. É muito bom. Em vez da gente dar aquele comprimidinho para a dor, a gente pode tentar ali uma frequência, a gente pode tentar ali um chazinho de camomila, uma compressa de camomila aí na barriguinha. Funciona muito bem. Segunda coisa, a calêndula. A calêndula, Totô, ela é um antialérgico poderosíssimo, entre outras funções, mas eu vou jogar para você essa. Então, o animal que começou uma lambedura de pata insistente, você pode limpar e desinfectar essa pata com a calêndula, porque ela também é antimicrobiana. Mas ela é principalmente antialérgica, então ela vai aliviar a coceira naquela região. Aquele lambi, 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 mordisca, mordisca, mordisca dele é coceira. Então, a calêndula, ela te ajuda nisso. E em vários pontos onde você observar essa questão, tá? Terceira coisa, óleo de coco. Algo que tem um custo-benefício maravilhoso de fácil acesso. Aliás, todos são de fácil acesso, né? E ela tem uma função fundamental na vida do animal alérgico em crise e na vida do animal que tem dermatite atópica. Ele é hidratante. E também ele ajuda a selar a barreira cutânea para a entrada de micropartículas ambientais, porque a pele do atópico, ela permite, né? Essa entrada. Então, o hidratante, ele vai selar, ele vai ajudar aquela pele a se reestabelecer. E aí E aí